Música Cante ao Senhor, foi grande ao Senhor, a terra do céu e do mar Venha a dor e a dor, me dê a dor, me dê a dor Venha a dor, me dê a dor, me dê a dor, me dê a dor, me dê a dor O que é amor, por isso eu canto, grande é o seu, ó Senhor, é o seu Senhor. Grande é o Senhor, muito grande é o Senhor, seu ar, seu ar, grande é o seu ar. Grande é o Senhor, muito grande é o Senhor, na terra, do céu e do céu, nossa alma. O grande gola de Israel se lança ao santo e progando o deserto e com as provas, o poder demonstrar. E o seu pão, o seu chupão aceita os seus meus passos, e para o que eu disse, amare, Senhor, que exerceu. Grande é, Senhor, muito grande é, Senhor, Jeová, grande é, Senhor, muito grande é, Senhor, na terra, no céu e no mar. Eu cantarei, meu Senhor, com tudo o que fez por mim, ao venerar a minha cruz, eu cuidar por sempre. Não cessarei, meu Senhor, com grande cor de louco, eu cantarei, meu Deus é, Senhor, Senhor, grande é, Senhor, muito grande é, Senhor. Grande é, Senhor, muito grande é, Senhor, muito grande é, Senhor, na terra, no céu e no mar. Grande é, Senhor, muito grande é, Senhor, muito grande é, Senhor, muito grande é, Senhor, no céu e no mar. Amém.